e fala galera fala pessoal aqui é ricardo souza pessoal bem-vindo ao meu canal tá o pessoal voltei aqui para dar uma mostrada para vocês lembra daquela nascente a gente começou a fazer no início do canal tá é como ela já tá aqui ó a gente foi uma manilha aqui ó tá água tá brotando direto no chão ela tava morta essa nascente aqui a gente conseguiu tá dando uma recuperada nela ela agora ela sangra de dia e de noite em pleno verão pessoal tá ela não para mais de porque porque a gente fez um trabalho correto aqui tá aí que ele tá pondo frutíferas aqui ao redor delas coqueiros para manter a sombreada e manter ela sempre ativa tá que conseguiram desmatar acabar com ela mas a gente recuperou conseguiu recuperar junto com o pessoal que chegou aí do embrapa ensinar a gente aí a gente tá tá conseguindo não só ela como outras duas que tem ali embaixo depois eu tô mostrando para vocês porque tá chovendo bastante aqui pessoal que é o pé de jambua como a gente contou com semente tá tem muita coisa aqui para mostrar para vocês agora porque tá chovendo bastante e infelizmente a gente tem que tá limpando aqui aquele pé de manga aqui ó que a gente contou o semento também tá as bananeiras aqui tem muita coisa para ser plantado ainda eu trouxe lá de maceió aqui ó tá e os pés de arueira aqui tudo aqui ó pegaram era outros aqui não resistiram a chuva que é muita chuva tá e creio que não morreram eles apenas amarelar um pouquinho a pitanga que pede lá de laranja foi plantado por sementa aí que eu mostrei no vídeo foi a beira tá tem muita coisa para mostrar aqui mas infelizmente tá chovendo bastante aqui e aqui a gente vai dar uma limpada tá esperando a chuva passar aí tá e tem muita coisa boa para mostrar para vocês aí mas só que infelizmente tá chovendo muito em breve vou ter que tá voltando para a cidade de novo mas eu tô voltando aí quando dá uma estiada quando a chuva dá uma acessada aí tá ali tem mais mangueiro a plantada por semente ali no fundo ali tem muito pé de maracujá por trás ali já tá frutificando a gente tira tá aqui outra nascente pequenininha lá por trás tem outra outra em outro vídeo que eu vou fazer aí eu vou estar mostrando para vocês aqui é um baúba mamueiro que muito faz uma mão tinha bastante mamueiro aqui mas a chuva ela 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 infelizmente derrubou o mamão da gente aí não aguentou a chuva e você sabe uma mão como é né ele não gosta de de muito sol mas também ele também não gosta de chuva bastante eu acho que uma planta gosta né a maioria de dar um coqueiro aqui eu tive alguns maracujá daqui tá uma mão e não aqui que eu eu tirei algum daqui tive plantando ali agora pouco e alguns maracujá tá eu vou ter que subir agora vou pegar enxado aqui para dar uma subida que eu fiz uns enxertos aqui vou estar certo aí não fiz correto não porque 100% não só porque eu tô sem o material aqui mas eu te dou uma enxertada aí para testar o pessoal é isso aí aqui é ricardo souza se gostou deixe seu like até o próximo vídeo se deus quiser forte abraço muito obrigado a todos